E aí gente doce, prontos para fazer a torta mais leve desse mundo? É uma torta muito leve, saborosa e super fácil de fazer. Vamos começar dividindo as claras das gemas. Coloque a manteiga de temperatura ambiente na bacia da planetária, junto com o açúcar de confeiteiro e comece a bater com o fouet da planetária, até formar um creme bem cremoso, tipo pomada mesmo. Em seguida acrescente as duas gemas e continue batendo com o fouet. Olha que massa cremosíssima que está ficando. Então é a vez de acrescentar a fécula de batata e o fermento. Você vai bater o suficiente para que a massa fique homogênea. Em seguida acrescente as claras que você bateu em uma outra tigela. Comece acrescentando com a colher de movimento de baixo para cima, depois mude para o fouet e misture tudo até ficar a massa bem homogênea. Fica uma massa super airada, gente. Fica maravilhosa. Prepare a forma da sua preferência, untada e enfarinhada. E apoie bem a massa, que ela é uma massa de manteiga. Então ela é, aparentemente, parece pesada. Depois de assado, gente, vocês não tem noção de fofinho que é esse bolo. E em seguida leve ao forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Não esquece de esperar esfriar bem a massa antes de desenformá-la, tá gente? Porque senão essa massa, não acaso, ela tem um nome que se chama torta sabiosa. Que em italiano significa areiosa, que se desfarela. Ela é muito fofa, essa torta. Obviamente, ela não é uma torta que dá para você cortar ela, para rechear ela dentro, porque ela se desfarela toda, se derrete na boca. Eu decorei com salsa de morangos. Você pode decorar com glacê, glacê de limão, com o que preferir. Essa salsa de morangos é a mesma receita da tortinha de chocolate, o petit gâteau, com o interno cremoso, especial para o dia dos namorados. Se você ainda não viu, corre lá ver. E decore com morangos frescos. Decore como quiser, use a sua fantasia, confeiteira. Olha que maravilha de torta. Super fofinha, super deliciosa, super especial para o café da manhã. Ah, e lembrando, é uma torta sem glúten, porque ela é feita sem farinha, somente fécula de batata. Por isso que ela é uma torta super leve. Ela vai manteiga, sim, mas a manteiga, se ingerida com moderação, ela faz super bem para o organismo. Diferentemente da margarina, que é péssima. E aí então, se você gostou, já vai deixando o seu like para mim. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. E ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as novidades. Compartilha com seus amigos, seus amigas, confeiteiros e confeiteiras. Para fazer aquele café da tarde delicioso para vocês. Se tiverem dúvidas, confeiteiras, é só me escrever que eu vou adorar responder você. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, confeiteiras! Tchau, 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 tchau.